Só de minhas sessão, eu tomei, eu sentei e eu chorei, o chope interiores, quando acabou o meu nariz era vermelho, deixa, mas eu fiquei tão emocionada com a música dele, a música dele me tocou de uma forma tão intensa, que ele me deixou, gente, eu tenho que fazer um novo avó coisa com esse cara, algum dia na minha vida, eu posso morrer antes, entendeu? Então, assim, para mim, hoje, realmente, está sendo muito especial estar aqui no palco com ele. Nós vamos ter um convidado muito especial na minha vida também, que me fez estar aqui, que me fez cantar. Então, assim, essa noite, para mim, é memorável. Que bom que vocês estão participando. A gente vai fazer algumas canções agora do meu disco, né? É. A gente vai fazer algumas canções. 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 A gente vai fazer alguma canções. A gente vai fazer algumas canções. A gente vai fazer algumas canções. Céu em paz E eu já vou Pela vida Lá se vai Esse tempo Em ver Hoje está de paz Antes, antes E a gente Quer ficar Pra quem guardar amor Se a beleza A gente tem E o sol Sempre mais Para o tempo Para o lugar Para a vida As mãos Anuais divergonções E eu já vou Segura Amém. 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 Sérgio Santos. Sérgio é outro compositor. Sérgio Santos. Amém. Sérgio Santos. Sérgio Santos. Amém. 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 E aí procurei ouvir, e depois saiu essa análise que ele foi a gente... Não posso falar um pouco? 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 É muito legal assim...